Os trabalhadores da Unidade de Vigilância em Zoonoses, a UVZ, intensificaram as ações de combate à infestação do mosquito Aedes aegypti. Desta vez, a comunidade da Vila São José recebeu a nebulização que visa eliminar o mosquito, que transmite a dengue, zika, chikungunya, além da febre amarela urbana. Bom, o trabalho de nebulização consiste em dar uma pausa no mosquito. Essa inseticida que vocês viram aqui sendo aplicada, por onde ela vai passar, o mosquito vai ser eliminado por ela. Atualmente, a Vila São José apresenta um índice de infestação de 33,8%, muito acima do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Além da Vila São José, mais oito comunidades também estão com índice de infestação do mosquito acima do recomendado. Ao todo, cada bairro em situação crítica receberá cinco visitas dos profissionais com nebulização. Os moradores aprovam a iniciativa e acreditam que a população deve colaborar. O pato humano público faz a sua parte. Se ele não fazer a deles, como é que vai agir? Todo trabalho que faz pela benefitação da gente é importante. E o prefeito é bom, o prefeito é bom demais. Vem ajudar sim, 100% essas correntes que estão botando esse remédio aí. Eu digo que a população deve fazer sempre. Olhar as coleções de água existentes em suas casas, para que não dê oportunidade ao mosquito proliferar ali. Todo o lixo recolhido, não colocar no fundo do quintal, não colocar no quintal do vizinho. Uma única casquinha de ovo, uma tampinha de garrafa, é suficiente para fazer uma proliferação tamanha, que pode trazer consequências gravíssimas para a sociedade aqui.